Cada corretário já canta no topão, na canta da tropão, vai no interesse! Que vai receber o final da vitória! Abre as mãos! Abre as mãos! Em nome de Jesus! Em nome daquele que é o nosso pai! Tudo o que estiver fechado na tua vida, abre! Toda enfermidade do teu corpo vai ser retirada agora! Toda doença! Aliado no Iaçã, levar assustos! Alá vai ficar ali, chorar na folha! Alá vai ficar ali, chorar na folha! Aí isoy! Com a tomba, a culpa é que ele vai ficar ali, chorar na folha! Já levam a capaça, moleque embora assur%. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL